Muito boa tarde, tentando corresponder ao pedido que foi efetuado e então falar um bocadinho sobre o contexto em que se vive e a alegria que é preciso ter para conseguirmos superar esta mala pata, dizendo assim. Portanto, vou aqui pegar numa situação que é o seguinte. Tirei uma fotografia à nossa Mulaleuca Arminilaris, portanto, uma árvore que pertence ao nosso património. Essa fotografia foi obtida ali junto ao antigo Mário Bandeiro, portanto, na Avenida 25 de Abril. E essa fotografia da árvore ficou também com o mel preto. Nesse contexto, chamamos a melhor atenção, apesar de estarmos a viver uma situação diferente, que é preciso também ter cuidado à mesma com os resíduos e com a reciclagem, uma vez, para tirar a fotografia ao mel que estava em cima da Mulaleuca, foi preciso afastar então vários resíduos sólidos por ali estar. Então, construí então, a partir dessa fotografia também, uma poesia que vou, portanto, passar a ler e que está relacionada com a situação que vivemos e também com a minha profissão. Passo então a ler. Melco preto. Saltito no silêncio. E nos braços da Mulaleuca Arminilaris. Não ouço o ruído encantador dos alunos que por aqui passavam. Apenas escuto os companheiros do parque. Férias forçadas. A novidade da escola digital esfumou-se rapidamente. Parece-me que os meninos gostavam mais da escola com as pessoas. O convívio dos intervalos e a interação permanente. E os professores também. Um vazio dentro de nós. O isolamento terá coisas boas, mas é de veras insuficiente. Deixei-me fotografar. A plumagem e o bico aperceito. Absurdo. Embranhei-me nos camos da resiliente árvore. Os alunos rapidamente voltarão a sorrir e a passar por mim. Com uma alegria contagente. Finalizando esta poesia, também queria só dizer que, através das fotografias, acaba por ser uma maneira de viajar, mesmo recorrendo a fotografias antigas, que estão armazenadas no computador. Passava então agora também para outra situação que me apraz registar, que era o seguinte então. Nesta quarentena, chamemos assim, também além dos trabalhos de escola e que acabam por ser muitos no final do período, apesar de serem condições diferentes e com as reuniões de avaliação, tenho aproveitado este tempo em que é preciso estar em casa. e estar em casa é o mais fácil quando comparado com outras situações das pessoas que estão no linha da frente e, portanto, por aí nos temos de conservar, gostaria de dizer que gosto também muito de ler e que aproveitei, portanto, estes interrenos para a leitura de A Ilustre Casa de Ramires. Gosto muito de ler livros em literatura, livros de bolos, neste formato, que é um formato ótimo. Neste livro agradou-me especialmente, ou agradou-me também, especialmente, não direi só, a capa que tem o Melro, que está associado, acabou de estar associado à fotografia que terem. Se quiserem saber porque é que o Melro aparece nesta bonita capa, seria interessante ler-se o livro, ou reler-se, o livro de S. de Queiroz. Já que estou a falar também nestas leituras. Durante este período, acabei de ler também as aventuras de um jovem naturalista, de Baby Datterboro, que toda a gente conhece da televisão, pelos documentários, os primórdios da televisão, como é que os programas eram feitos, como é que os animais eram trazidos e também o contexto da literatura de viagens. Para terminar, e uma vez que estes já estavam, de certa maneira, resolvidos, entretanto, comecei a ler também outro em edição de bolso, que é Viagem à Itália, de Gata, que parece também, daquilo que comecei a ler, também um livro muito interessante e que acaba por falar também da problemática da natureza. Portanto, aqui neste caso o meu contributo ia no sentido de estimular o gosto pela leitura. E, para terminar, gostaria então de dizer que, apesar desta situação, como eu disse, ficar em casa é o mais fácil. Quem está na linha da frente acaba por viver outros aspectos mais dramáticos, mas é assim que cada um vai desempenhar o seu papel e a nós, neste caso, compete-nos mostrar a algaria, continuar a acreditar e a viver e tentando passar ao lado de situações tendo sempre a esperança que as coisas se vão resolver da melhor maneira. Ou seja, resolver da melhor maneira significa que nós teremos que ser tão resistentes como as nossas rochas, aquelas que ordenam a Península do Penínsito, nomeadamente aquelas que constituem os fantásticos Campos de Lapeares e os nossos icónicos Leixões. E, portanto, com isso termino esta minha mensagem. Obrigado pela oportunidade. Muito boa tarde.